Aí ó, tia Vick, virou uma anãzinha ó, se não ficar assim não passa, olha a diferença agora ó, pode vir devagarinho, andamos um bom pedaço assim ó, agachado ó, aqui agora a gente descansa, respira, porque pra lá ó, tá ficando pequenininho galera. Vau! Vau! Isso também dos Clotes taperiços incríveis, terminamos na feira que fica na frente da Igreja de São Francisco. É tudo em pedra-sabão muito bacana bem badalado, dá para comprar bastante coisa legal. Almoçamos também no Ben é da Flauta, que fica aos pés da Igreja de São Francisco. A melé de casarões faziam o doce de amiguinho, tá certo? E colocava, né, sobre a fuga, colocava na banheira pra esfriar pra depois cortar e guardar. Só que o doce começou pra ser marcas de dedinhos tudo furado, falta um pedaço. Um dia, uma das mulheres achou o menino roubando, chegou pedindo e falou assim, não rouba não, moleque, pede, moleque. Uai. Entendeu? Do verbo, pedi. Pede, moleque. Essa pedra preta aqui é minério de ferro. Tem ferramentas similares utilizadas na escavação aqui, com algumas peças que foram encontradas dentro da mina também. Imaginem uma mina com 18 km² de extensão, escavadas por negros escravizados em torno de 18 km² de extensão. Teve o início aí por volta de 1702. Então é passado todo esse conhecimento histórico sobre a galanga no Zinga, que é o Chico Rei, que é o príncipe do Congo Belgo africano, que veio trago como escravo para trabalhar aqui na numeração. Vamos estar passando todo esse conteúdo histórico para vocês e também a questão geológica do solo. São duas galerias abertas para visitação, uma com as camadas de minera de ferro mais concentradas e finalizamos no salãozinho de pedra quartos, que é o quartizinho leitoso. O sinalizador está encontrando os veios olímpicos aqui nessa região. Então são 400 metros lineares. A mina é dividida em cinco andares. A gente vai permanecer no segundo andar. A gente vai começar no segundo e vai permanecer no segundo. O primeiro andar é um lençol que a gente tem aqui, um laguinho dos peixes com a carca de expiação. Até devido às nascentes que a gente vai estar encontrando no quarto andar da mina. Ela se formou esse lençol aqui nessa região. Atualmente a Mariazinha que comprou esse terreno não sabia que tinha essa mina. Eles refizeram as ruínas ali do restaurante, reveram a casa. E por volta de 1949, jogando bola com seu filho, ele descobriu a mina. A gente tem a vulta que acertaram a loteria. A partir daí ela reergueu essa história onde nós estamos atualmente tentando rampar essa tradição. Por ser uma propriedade privada, é cobrada essa taxinha de R$50, e as crianças vão ser em sempre aí. Não vamos estar cobrando nada. A gente vai iniciar o passeio com a drainé de 10 a 30 minutinhos. Levar um pouco da preparação. Segura! Segura se está parecendo a burda ou o monstro desaciar. Está igualzinho a burda do monstro desaciar. Porque eu vou mostrar um pouco mais antigo para vocês aqui. Aí é ali, pô. Bom, não vai me esperar, não? Deus está vendo que tu não estava me esperando. Você ia entrar sem mim. Nunca será. Você vê até a marca dos cortes das ferramentas no decorrer do percurso. Então, imaginem aí. Por volta dos 10 a 12 anos de idade, os negros já eram considerados homens. Então, já iniciaram uma atividade dentro da mina. E cada negro receberia um buraquinho deste, que é conhecido como bucho. Então, os buchos, de uma forma, eles serviriam para a extração de ouro. Porque se eles não preenchessem os buchos de pepitas, eles não ganhariam essa alimentação. Para se alimentarem, os negros seriam que estão deixando os buchos cheios de pepitas de ouro. Para estar ganhando, então, cubar, água e sal. É uma espécie de hormônio, um milhão que eles alimentavam. Conhecido lá no Congo também como kuku, que é uma alimentação típica do local também. Então, imagina em torno de 12 a 15 horas por dia, tendo essa meta de preencher o bucho para ganhar o cubar, água e sal. Então, se você não preencher, você vai ficar com fome. A única alimentação certa do dia era antes de dormir, para estar ganhando força, para estar entrando dentro das minas. Assim que você se aproxima da porta da mina, dá para sentir um ventinho frio. Só que é só na entrada mesmo. Depois é tranquilo, eu não senti frio. Olha que eu sou bem frianta. São cinco andares de mina, 18 quilômetros quadrados de mina. Muito ouro que saiu aqui dentro dessa mina. Olha a altura disso. Se a gente for comparar com um lobo, você está febrando um almoço da boca. Ficou o herpiteiro, eu faço isso aqui, ah! O maluco é bravo! Só, vamos embora! Vai, papó! Só dá para ficar em pé nesse pedaço aqui. Espera aí, já é que te viu a passada. Espera aí, manda aí. E aí, filha! É só assim! Então, eu tenho que fazer o melhor que eu tenho que fazer. É só assim, vai ficar com o canhão! O macotão é o lado rico, e a jacuba é a área da mineração. O lado rico, praça, tira dentes para lá. O negro não poderia estar entrando. E a jacuba, praça, tira dentes para cá. Então, a gente foi convidado para ir lá no Rosário dos Pretos. O primeiro negro a ser convidado para ir ao lado rico da cidade. E ele foi como rei. Foi como rei, com a vestimenta toda de ouro. Tanto que no reinado de Dom João V, aqui também, ele foi curado aqui na cidade. É o único negro que eu conheço. Eu sempre tenho esse mérito de realeza fora do seu território. A mina do Chico Rei fica aberta à visitação. Eu vou deixar o número na descrição. Pra quem quiser fazer uma visita, ligar e se informar melhor. O restaurante Bené da Flauta fica aos pés da Igreja São Francisco. Bem pertinho da mina, dá pra você fazer as três visitações tranquilo. Antônio Francisco Lisboa é o nome do Aleijadinho, um dos maiores escultores do Brasil. A Igreja de São Francisco em Ouro Preto tem o segundo teto mais bonito do mundo. São tantos detalhes que é comum entrar e ver as pessoas sentadas olhando para o teto. E dá pra ficar por horas. É muito bonito, muito bonito. E é justo na Igreja de São Francisco que fica o Museu de Aleijadinho. As demais obras e quadros ficam na parte de trás da Igreja. Você passa por dentro mesmo. Na feira de pedra sabão, que fica na frente da Igreja de São Francisco, você encontra vários tipos de arte, pedras preciosas. É bem legal. Recomendo pra caramba. Que lindo! Ouro Preto é cheio de mistérios, cheio de fé, cheio de história. E um dia eu volto pra poder terminar de descobrir essas coisas. Se é que tem como descobrir tudo. A cereja do bolo, o ponto final, foi subir no mirante e ver a maravilha que é Ouro Preto. Venha conhecer Ouro Preto, porque vale a pena. Balanço geral de Ouro Preto. Ouro Preto é incrível. Nossa, adorei a mina do Chico Rei, a história. Recomendo ir em grupo e em família, como a gente foi, é bem bacana, você consegue bons preços. Vale muito, muito a pena Ouro Preto.